Meio-campo no Flamengo. Apesar de ainda não ter formalizado uma oferta oficial, o Flamengo está monitorando muito de perto a situação do meio-campista Santiago Eze, do Huracan. E tem atualização importante no mercado da bola também. O Flamengo negocia a contratação do meia-ofensivo Gustavo Scarpa, atualmente no Nothing Forest, ex-Palmeiras. O jogador, de 29 anos, deseja retornar ao Brasil pouco tempo depois de se transferir para a Europa. E o Flamengo enxerga com bons olhos a sua chegada. Ainda não foram divulgados detalhes sobre os valores envolvidos na negociação, mas sabe-se que o clube carioca já fez uma proposta oficial pelo atleta. O Flamengo enxerga em Scarpa uma boa opção para reforçar o meio-campo. E o jogador seria uma peça importante na equipe comandada por Vítor Pereira. Scarpa é um jogador versátil que pode atuar tanto como meia centralizado, quanto pelos lados do campo. Ele tem boa técnica e é conhecido por sua habilidade nos passes e nas finalizações. Se a negociação for concluída com sucesso, o jogador poderá ser um reforço de peso para o Flamengo na disputa de títulos deste ano. E aí, na São Robronegrá, você aprova a contratação de Gustavo Scarpa? Bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários. E também já deixe aí aquele Vai Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. No mais grato pela audiência. E até o próximo vídeo. Canal Redação, Nildo Rubo. Tudo sobre o Mengão malvadão!